O Verdão MVVC, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, peço licença pra entrar na casa de vocês, antes de mais nada, sapeca no like que é muito importante pra nós, o seu like, o seu feedback, pra saber se tá legal ou não tá legal o canal, mas vamos pras notícias do Verdão do dia de hoje. Hoje, nas redes sociais, um nome que vai ser muito falado e já começou ontem, Mário Mandzukit no Palmeiras, todo mundo falando, fazendo hashtag, o caramba, eu acredito que isso daí seria quase impossível de acontecer, principalmente no Palmeiras, com essa diretoria atual, pode ser que pro ano que vem, ok, pode acontecer, mas pra esse ano, jogador de 35 anos, onde seria importantíssimo pra nós, pro elenco, pela sua bagagem, pela sua experiência, por saber que é um jogador cascudo, e nós precisamos de um jogador assim, que vista a camisa e vá pros gramados aí, mostrar o seu futebol atacante, algo que o palmeirense está precisando, o time do Palmeiras está carente, mas infelizmente eu não acredito, eu, particularmente, tio Zé, não acredita na situação dessa direção, pra contratar um jogador desse porte. Não investiram até agora, não acredito que vai investir, mas, né, quem sabe, no ano que vem, se ele não for contratado, porque tá livre no mercado, provavelmente, os clubes estão atrás desse jogador, ele não possa vir pro Palmeiras. A Leila podia soltar o cheque aí, né, e já fazer um pré-contrato com esse jogador aí, pra trazê-lo pro ano que vem, quem sabe, né? Vamos rezar, você sabe rezar, torcedor palmeirense. Então comece agora, quem sabe, o cara veste a camisa verde aí, e possa mostrar seu futebol aqui. Uma coisa é fato, os nossos rivais, os nossos inimigos, eles devem estar morrendo de medo, se isso realmente acontecer. Porque sabemos que o time do Palmeiras está faltando apenas um atacante dessa expressão, um atacante que realmente, fazedor de gol, saiba fazer gol, pra que o Palmeiras comece a engrenar de uma forma absurda. Porque alguns encaixes ali, a gente já sabe, né? A mídia, a mídia tradicional, a gente sabe que tá dando como o Palmeiras, como a terceira força, e continue assim. Hoje, nós somos a terceira força do campeonato aqui em São Paulo, e no Brasil, nós somos a terceira força também, talvez quarta, né? Agora, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e depois Palmeiras. Deixa do jeito que tá, deixa estar como está, já dizia Chorão. Então, deixa os caras falarem o que eles quiserem. Falando um pouquinho sobre uma coisa chata que chegou até mim hoje pela manhã, time da Europa está de ouro no Everton. Ninguém falou isso, e eu tenho certeza que vai começar a estourar esse assunto aí. Eu espero que o Palmeiras seja perspicaz, eu sei que ele renovou o contrato há pouco tempo, mas a gente sabe que quando o time de fora quer o jogador, leva o jogador. E o Everton é um jogador que está brilhando, não só nos gramados do Palmeiras, como nos gramados da seleção. Ontem ele fez uma baita de uma partida, mostrando realmente que é um goleiro diferenciado, e eu tenho certeza que quando o jogador é assim, óbvio que vai abrir os olhos pra outros países, né? Eu fiquei sabendo há um tempo atrás, quem falava muito do Everton é o Galatasaray, mas não acredito que seja o Galatasaray que está atrás do Everton. E agora fica a nossa incógnita. E eu vou trazer mais informações sobre o Everton, sobre essa possível sondagem no goleiro Everton, o nosso goleiro Everton, que, por favor Everton, se você receber essa proposta, fique aqui no Palmeiras. Então, fique conosco aí, a noite tem mais live, a noite tem mais informações, e eu vou trazer com vocês onde o avião acaba de passar aqui. Ouviram? Então, mas não é o Everton, e ele vai ficar no Palmeiras. Tamo junto!